Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há muito tempo vivia um sacerdote excepcionalmente preguiçoso e pobre ao mesmo tempo. Ele não queria fazer nenhum trabalho duro, mas costumava sonhar em ser rico um dia. Ele conseguia sua comida pedindo esmolas. Uma manhã, ele ganhou um pote de leite como parte da esmola. Ele ficou extremamente feliz e voltou para sua casa com o pote de leite. Ele ferveu o leite, bebeu um pouco e colocou o restante de leite sobre uma panela. Ele acrescentou coalhada leve na panela para converter o leite em coalhada. Então, ele se deitou e dormiu. Logo, ele começou a imaginar sobre o pote de requeijão enquanto dormia. Ele sonhou que se pudesse ficar rico, de alguma forma, todas as suas misérias desapareceriam. Seus pensamentos se voltaram para o pote de leite que ele preparou para formar aquela coalhada. Ele sonhou. De manhã, o pote de leite seria transformado em coalhada. Ele bateria aquela coalhada e faria manteiga com ela. Esquentaria manteiga e faria gui com ela. Então, ele poderia ir até o mercado e vender aquele gui e ganhar algum dinheiro. E com esse dinheiro, ele poderia comprar uma galinha. A galinha iria pôr muitos ovos que eclodiriam e se transformaria em outras galinhas. Essas galinhas, por sua vez, botarão centenas de ovos. Que em breve, ele poderá criar uma granja. E ele continuou imaginando. Vou vender todas as minhas galinhas e comprar uma vaca e abrir uma leiteria. Todas as pessoas da cidade irão comprar leite de mim. E eu ficarei muito rico e logo comprarei joias. Eu tenho certeza que o rei vai comprar joias de mim. E serei tão rico que poderei me casar com uma garota excepcionalmente bonita de uma família rica. E em breve, terei um filho lindo. E se ele fizer alguma travessura, ficarei muito zangado para lhe ensinar alguma lição. Daí, eu vou bater nele com um pedaço de pau. Durante o sonho, ele involuntariamente pegou um pedaço de pau que estava do lado da sua cama e pensou que estava batendo em seu filho. E levantou a vara e bateu na panela. O pote de leite quebrou e ele acordou de seu devaneio. É o problema que não existe substituto para o trabalho árduo. Os sonhos nunca podem ser realizados sem muito trabalho.